Quem é você depois de um gole selvagem? Bruna, é meu, é meu... Ah, você tem um alter ego! Eu tenho, porque a Helena é meu dia-a-dia, mesa posta. Cafézinho. É, café, hobby, pesado. Tranquila, medita. É, é, tudo cetim. E a Bruna? A Bruna é meu lado adolescente herdeiro. Eu adoro ela, porque ela flora de uma forma muito gostosa, assim, muito bacana, né? E me arrependo muito, né? Bruna tem uns 18, 19 anos, entendeu? Ainda é bancada pelas... É herdeira, graças a Deus, né? Eu criei esse alter ego por esquecer dos meus problemas da vida adulta. Ai, eu vou ter que aderir isso também. Cara, não sei se é bom, né? Porque eu fico milionária, milionária. Qualquer pessoa no banheiro é minha amiga e merece um shot comigo. Assim, eu fico milionária. Eu olho pros outros e falo... Por que a gente não vai pra balada juntas? Eu quero sair, cabrona! Eu fico muito rica, eu juro por Deus, eu fico muito rica. Final do mês, todo mundo quer sair, cabrona. Tem noção, eu fico muito rica mesmo, assim, né? Vejo alguma menina bonita, quero que ela fique perto de mim. Porque essa coisa de, ah, eu vou botar gente feia perto de mim, não, quero gente bonita. Só bonita com bonita, olha aquele bonde bonito. Eu gosto de gente bem bonita, bem gatinha, assim, rar. Aí eu fico assim, bem milho, né? Fico bem adolescente.